Fala galera, aqui é o Robicinho, então galera, primeira vez que eu quero trazer pra vocês aqui um joguinho de Roblox dos Avengers Esse aqui é um dos melhores que tem, porque cara, você vai ver a armadura que eu vou pegar do Homem de Ferro aqui Tem vários personagens, são todos aqui, dos Vingadores, né? O link vai estar na descrição pra vocês, junto, nos comentários fixado Então, lembrando, se quer que eu traga mais aqui pra vocês, deixa aquele like hoje em mim Se inscreva no canal aí Eu também tô trazendo pra vocês o Homem-Aranha, galera, que faz todo sentido, tá ligado? Da Avenger, do Homem-Aranha e pá As armaduras são nesse estirinho aqui assim, ó, tá vendo? Quando você entrar no server, você vai, nessa negocinha aqui, você vai apertar o P Eu não vou pegar o P agora, porque eu já tenho a minha mais atualizada, né? Que seria essa aqui, ó Se eu apertar o M, ó, vocês vão ver, ó, aqui, ó, o M Ele já pega a armadura inteirinha, ó Essa parte aqui da mão que tá meio bugada aqui pra baixo, galera Se você ver em outra pessoa, vai ficar normal Só que pra você, você fica com a mãozinha pra fora aqui Tem vários poderes aqui, ó, eu vou apertar, deixa eu ver aqui Não, não, ó, o Q Ó, tirinho O Q e o E, os dois tiram do seu lado, ó Tá vendo? Aí tem um R Que é o do peito, né? Ele mira, ele vai atirar pra onde você tá mirando, velho Tipo aqui, ó, pra frente agora Tá vendo, ó O negócio é certinho, ó Ó, os dois juntos, tá vendo? As caras, tá muito... Cara, tem o Miranha ali, não tem? Tem o roupinho do Miranha aqui, mano Olha, esse aqui eu não tinha visto, não Olha que da hora, esse aqui Esse aqui eu acho que é um dos melhores que tem em detalhe, galera Eu peguei um server VIP aqui pra mostrar pra vocês Porque em server público dá um pouco de lagar, tá ligado? Como já que eu vou mostrar vídeo É mais fácil mostrar esses aqui, mano Ó O T aqui, ele joga um raio Na verdade, ele fica jogando um raio, ó Tá vendo? Aí você solta, ele para O Y É as navalhas, ó Mano, esse aqui é muito da hora, galera Olha a iluminação aqui Ali tem a dor dos Avengers também, ó Mas olha isso Esse aqui é só pra dar aqueles cortezinhos profundos aqui, só Ele dá uns golpezinhos e depois pula, tá vendo? O Y Aí nós temos, deixa eu ver U, o P e o E Esse aqui é pra aproximar O C, L O K J Acho que eu sou com o J aqui Ah não, ele tirou a armadura? Ah não Pensei que o J ele tirava a armadura, mano Ó Eu consigo pegar isso aqui, ó Que é muito... Cara, eu tirei minha máscara Esse aqui é o G, ó Tá vendo? Volto pras costas aqui Pra quem assistiu o filme, tá ligado como que é esse negócio aqui Deixa eu cortar, ó H Ó, o G Se liga Olha isso, galera Que da hora Mano do céu Aí aperta o G e sai esse negócio O F O F você vai voar de qualquer jeito, ó Deixa eu tirar isso aqui Volta pra trás O F ele voa Né? Padrãozinho aqui, ó Eu consigo voar Deixa eu descer aqui Aí deixa eu ver depois Tem um que... Aqui, ó O X habilita isso aqui, galera Agora eu vou Se liga Olha isso aqui, ó Nesse lado dá pra você ver melhorzinho Olha que louco isso, mano Eu acho que ele não voa mais rápido, tá ligado? Que é um negócio que seria o certo Seja que você habilitou mais Algumas turbinas muito loucas aqui nas suas costas, ó Mas só ele ter isso aqui já ficou muito da hora, mano Olha isso Esse aqui é o X, né? Ó, posso sumir e aparecer toda hora que eu quiser, ó Tá vendo? Logicamente porque eu não tô voando agora Eu tô voando, mas só com os bracinhos Aí aperta F aqui E F de novo, que ele vai mais voar Tá vendo? Esse aqui é o que eu tô falando pra vocês Que é um dos melhores por causa dos detalhes que os caras colocaram, ó O símbolo aqui, ó Ó As igrejas costas O G mesmo, ó Ó Que louco isso aqui, mano Ó a minha mão, o G que fica aqui, tá vendo? Aí vira tipo uma bazucona E isso aqui, lógico, vai te cegar, mano, na hora Mas é porque você pode usar a hora que você quiser, ó Vem aqui, abilhetou Ó Cara, doideira, hein? Cara, eu gosto muito disso aqui, mano Esses aqui são todos os poderes que tem no Homem de Ferro aqui Deixa eu mostrar o outro pra vocês Lá de esquerdo tem como você pegar direto Ou você clicar no Tony Stark na direita Quer ver? Que eu vou pegar aqui e mostrar pra vocês aqui, ó Tony Stark, tá vendo? Ó Fazendo assim, você não vai conseguir apertar o M, mano Aí você vem aqui Nisso daqui Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui E aperta o P, ó Ele vai te equipar, ó Tá vendo? Ó, meio que pô Com a Mark 6 Que é a versão bem triou, né? Não seria a mesma que eu tô agora Por isso que eu não vou conseguir fazer Os negócios que eu tava fazendo antes Entendeu? Qualquer botão que eu aperto aqui Não vai ser a mesma coisa, ó Posso pegar a cabeça aqui E jogar longe Deixa eu vou residenciar aqui Então se quiser pegar a versão mais atualizada Do Homem de Ferro Você vai na esquerda E pega por lá Aqui, ó Pega aqui, ó Crink Barthal Aqui do lado esquerdo Já tem um menuzinho, ó Tipo o Q Ó Esse aqui eu acho que os caras Entram mais por causa do Homem de Ferro, né? O Q O E Aqui, o R Que é o que tem mais detalhe, ó Se eu dar soco no ar O CTRL faz o quê? Ah, o CTRL é pra baixar F Z É Esse aqui foi legal Mas é mais desenhado, ó A Dode Ó, tem um cara vindo aqui na reta Poxa, não habilitei isso aqui não, pô Poxa, cada um Ah, é NPC, galera Olha que legal O cara dando um mortal Giratório ali Rapaz Eu tento acertar ele Ele tá me acertando Como se ia ser alguém Controlando a mente dele, ó Porque ele vem vindo pra cima de mim De qualquer jeito, ó Deixa eu reiniciar aqui Oxe, ele pegou o meu Pegou o Capitão América Ele tá empurrando ele Aqui dele Nick Fury Ó, o estilinho E Ó Oxe Coloca a tira Ei, tá tirando Ei, ô Ô, ô Que esquisito Capitão América e o E o arqueiro Os dois estavam dançando ali, mano Shift pra correr E clica pra dar fight Que seria o modo Porrada normal, né Deixa eu reiniciar aqui Esse menuzinho Eu não sei se habilita Pelo contra, mano Não, deixa eu ver Espera voltar ali Aí Maria Rio Phil Coulson Natasha Viva Negra Nossa, ele ganhou um monte de equipamento aqui, mano Não tá muito circulado aqui Porque esse aqui é mais pra jogo Mais quadradão, tá ligado? A arma A arma E a arma Os taser Olha que legal Ele tem que dar uma Dar uma iluminação nele aqui, ó Olha que louco Ele é bem que atira na hora que ele quer, né Ele faz as curvinhas Mas atira na hora que ele quer O Shift sempre é pra correr E o outro é pra dar fight normal Você pode ver que o lado esquerdo, galera Que tem os mesmos do lado direito Só que o lado esquerdo é mais atualizado E tem até Superman ali, mano Ó, Steve Rogers Aqui Ó, tá vendo? Steve Rogers, tá O X é o Helmet O F O Z A roupa E o X É, ó Rapaz, parece que ele tá com Tá com miopia Os zóis esbugalhados assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó O cinto de utilidade dele é maior que ele Como eu falei pra vocês Isso aqui é mais voltado pra Pra skin de Roblox quadrada, tá ligado? Não a minha, é um pouco mais moderninha Um pouco mais redondinha É por isso que fica exquisito em mim Mas se você entrar aqui, fica de boa Deixa eu ver Ó, vou pegar o escudinho Cara, ficou legal também a iluminação do escudinho aqui Vamos tirar isso aqui Deixa eu ver Esse aqui é dele e ficou mais azul marinho Se eu pegar a versão dele lá de esquerda Vai ficar como? Deixa eu ver Peter Park Ó, o Peter Ó, o Miranha aqui, galera Pensei que tava sem Miranha aqui, pô Agora, deixa eu ver Ah, tá É o mesmo É, ficou meio bugadona Porque eu falei pra vocês, né? Ó Esse Miranha aqui tá meio errado Pega o Miranha Isso é fora, Clint? Agora ficou mais ou menos certo, galera É um equipamento mais pra quadradão O meu não tá quadrado Eu tô com uma mochila gigante nas costas ainda Pô, é o Q e o E mesmo? Ah, o não O Q pra jogar essa bolinha O E eu dei um pulo Mega Blaster ali É É um Miranha aí diferente Vou pegar o O Bandeirar Negra pra ver isso aqui, mano Esse aqui ia ser da hora desse jeito Tem muito inimigo ali também Deixa eu ver Cadê? Tony Stark Super Superman, mano? Esse aqui tudo é o X, mano Ó Se liga Ó a capinha Rapaz, ficou legal, mano Bapho congelante Visão de calor Oxê Ah, nossa O que que eu apertei aqui? Ah, eu abri um menu com Tudo que tinha aqui no mapa Mas esse aqui é o Superman Deixa eu ver o outro que tem aqui, galera Eu tô querendo pegar o Bateira Negra Avenger Store O que que é isso, mano? M N Deixa eu ver Qual é o botão agora Que eu aperto isso aqui Esse aqui é a versão dele Seria Dos Avengers, né? Não, mas é a versão Dele Ah, consegui pegar a armadura Ela vai Meio que montando Ó Isso pode vir Com meio que redondo Deixa eu dar uma voada ali Pra eu sair desse bicho Que tava me seguindo aqui Aqui Deixa eu ver M N P É É É a mesma É a versão A versão padrão, galera Você pode ver que agora Que eu peguei Ele já Meio que saltou Da armadura Então a versão padrãozinha Desse aqui É esse aqui Thanos Rony Tchala Ó Será que tem a transformação? Eita, bicho Eu peguei o efeito Da armadura É Ó aí Agora Virou fan de Pantera, pô Não gostei Não entendi muito bem Por causa desse bigodinho aí Não As garras deles descendo É que legal É, ele tem os golpes loucos Meio Geratório ali Mas eu acho que o principal Desse daqui, galera Seria mesmo a do Tony Stark Mano Seria esse aqui, ó Esse aqui É só apertar M, ó É muito da hora, mano Ó Aí eu aperto o X aqui Pra fazer essas asinhas aqui E aperto o G Pra fazer isso aqui, ó Esse aqui Ficou da hora, mano E já ia pra voltar Deixa eu fazer um negócio aqui Na torre dos Vingadores Pra vocês verem Olha o fumacinho aqui atrás Tá vendo? Cara, ficou muito da hora, mano Eu consigo fazer isso aqui voando? Consigo Rapaz Deixa eu fazer do lado de lá agora Assim É ruim que ele vai virar De qualquer jeito, né? Ó Mano do céu Gostei, mano Como eu falei pra vocês, galera Se todos os personagens Fossem No mesmo PK desse aqui Ia ficar mais da horinha, né? Mas as outras É mais normalzinha E depois vocês verem Vê se eu acho Um server separado Só do Só do Tony Stark, mano Aí ele volta Ei, gente O bicho não quer voltar mais, não Calma aí Deixa eu descer Ele tá se bugando Porque ele não quer Não quer soltar Esse poderzinho, não Olha lá Entrou É, ele quer entrar e sair Agora ficou só uma iluminação Na frente aqui ainda Olha que da hora Essa imagem, mano Já consigo voar Com esse negócio bugado Deixa eu dar um voado aqui Rapaz Rapaz Calma aí Aqui De lá pra cá Ah, mano Por que que virou? Olha que louco, galera É um canhãozão, mano Torre dos Avengers De fundo Par Só o pessoal Olha isso, mano Deixa eu passar um pouquinho Cara, gostei, mano Galera, ficou muito da hora Isso aqui É, mas vai ser também Deu, né? Mas é isso que eu queria mostrar Pra vocês Se alguém tiver sugestão Coloca nos comentários Que eu tento trazer pra vocês Aqui no canal Curtiu, check, like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu, galera E até o próximo vídeo